Dia de inauguração do Cartão de Todos aqui em Jaraguá do Sul, na Marechal Deodoro da Fonseca, bem no centro. Vem cá, vamos entrar que tá bonito o negócio. E tá mais fresquinho, né? Olha só que estrutura sensacional. Eu tô aqui com o Edson. Bom dia, tudo bem? Esse é o gerentão aqui do Cartão de Todos. Aí você quer saber, mas esse Cartão de Todos é um plano de saúde, afinal de contas, o que é? O Cartão de Todos é um cartão de benefícios pra galera. É um cartão que vai trazer descontos na área da saúde, lazer e educação. Todas essas áreas pra você ir pagando assim um pouquinho por mês por família, né? Isso é por família. O cliente paga R$ 23,10 por família e vai ter descontos na área da saúde, lazer e educação. clínica parceira, tem farmácias, óticas, tem pet shops, tá? Tem parques, tem parques aquáticos, tem hotéis também, tem pousada. Tem ver a carreira, né? Tem ver a carreira onde, com desconto no passaporte. Tudo através do cartão de todos. É muito mais que plano de saúde. Tem ouvinte da Rádio Jaraguá aqui também já fechando o plano. Fechando o pressão. Pra fazer o pré-cadastro já, galera. Pra pagar um pouquinho, um pouquinho, ter descontos em muitas áreas da sua vida. Saúde, lazer e educação. Em Jaraguá do Sul, cartão de 18 para o telefone. 3, 2, 7, 1, 4, 2, 4, 4. Marechal Deodoro da Fonseca, número? 890. Vem com a sua Jaraguá FM, a rádio que toca mais música. Estamos te esperando. Música